Oi, gente! Olha como é que tá meu quarto, pessoal. Parece que eu vou me mudar, né? Ó, gente, tá o colchão aqui em pé. Tirei a cama do lugar. Tô fazendo uma super mega faxina no meu quarto. Gente, sabe o que acontece? Quando a gente trabalha, quando a gente trabalha muito... Olha quem veio dar o ar da graça aqui. Ô, para de mexer aí. Aí é lixo. Quando a gente trabalha e trabalha muito... Ô, fofoqueiro! Tchau! Vou falar aqui com vocês, gente. Quando a gente trabalha e trabalha muito, o que acontece? A gente acaba se empolgando. A gente fica sem tempo, completamente sem tempo, de cuidar das nossas coisas. E o que acontece com as pessoas que têm um pouquinho de possibilidade a mais? Elas contratam empresas, contratam pessoas para fazer a limpeza na casa delas. E eu, gente, eu ainda não tenho essa possibilidade. Só que como é tudo muito pessoal, como tem muitas coisas aqui que eu acho que só eu conseguiria dar conta de arrumar, então eu fico adiando, adiando. Olha como é que tá aqui minha estante de produtos de cabelo. Olha como que tá a minha penteadeira, gente. Tá precisando realmente de uma faxina. E eu tô trabalhando direto, 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 pra vocês terem uma ideia. Desde o ano passado, eu não tive folga, não tive... Porque quem faz meu horário sou eu, mas aparece cliente todos os dias pra mim. E eu não gosto de deixar ninguém na mão. O que que eu faço? Eu agendo as pessoas de acordo com a minha disponibilidade de horário. Só que a minha disponibilidade de horário é de madrugada, é de noite, é sábado, é domingo. Então, eu não estou tendo tempo pra dar faxina. E tem muita gente me cobrando, Ai, Pedrita, faz vídeo de faxina, faz vídeo de faxina, gente. Eu realmente tava fazendo uma limpeza por cima da minha casa, mas a faxina em si eu não estava fazendo. Então, hoje, exatamente hoje, eu tirei o dia. Porque também, o que que acontecia? Nos dias que eu tirava pra dar uma mega super faxina, eu tava cansada. Por quê? O meu trabalho exige muito. Eu fico em pé três horas e meia, gente. Colocando um mega reais de uma cliente. Então, três horas e meia em pé e eu não atendia uma só por dia. Eram de duas a três e já teve dia de atender até quatro. Então, tava muito cansativo e está cansativo, mas eu tenho que tirar um tempinho pra mim. E hoje eu tirei o dia de folga, sabe? Hoje é minha folga, só que não. Olha a folga aqui. Eu olhando assim, parece até que eu tô me mudando, mas não é. É uma organização geral. Ali são as brinquedas do meu filho, que ele vem pro meu quarto pra brincar no meu quarto. Porque aqui tem ar-condicionado e tem TV a cabo. Então, ele vem pra cá pra poder ficar aqui brincando. Então, eu já organizei as coisinhas dele, já estão ali. Essas duas caixinhas é de Lego. Aí, eu tô organizando aqui. Já limpei aquela janela ali, gente. Já fiquei pendurada ali na escada. Olha aqui a escada. Tava pendurada ali na escada. Comprei esses paninhos perfect, gente. Que é muito melhor de fazer limpeza em casa do que usar propriamente o papel, aquele papel ali. Ele se desfaz todo. E lá no mercado onde eu faço compra, eu não encontrei aquele outro, que é um outro... Que é parecido com aquele, né? Papel absorvente. Mas não é absorvente. Ele é como um paninho, igual o perfect. Só que não tinha. Então, eu comprei esse daqui, um rolinho desse daqui. E eu tô dando uma mega faxina. Uma mega limpeza. E eu já volto. Porque quando eu for limpar tudo isso aqui, eu vou mostrar tudinho pra vocês. Isso aqui é o início do vídeo. Essa parte aqui eu não vou gravar muito, né? Pra não ficar um vídeo muito longo, muito extenso. Mas quando eu vim aqui pra fazer a arrumação da minha penteadeira e dos meus cremes de cabelo, vocês vão vir comigo. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui a faxina. Beijo. Tô bem à vontade aqui dentro de casa, tá, gente? Antes que venha alguém aqui criticar. Nossa, mas que sorteio é esse, gente? É porque aqui no Rio de Janeiro faz muito calor. Eu tô derretendo. Tá pingando suor pelas minhas costas. Apesar de tá bem nublado, ó. Olha o tempo como tá nublado, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou abrir aqui essa janela pra mostrar pra vocês como que está nublado. Deixa eu levantar aqui a janela. Olha isso. Olha essa nuvem negra que tá aqui, ó, gente. Vocês tão vendo? Tá dando trovão, pessoal. Vocês tão vendo o trovão? Tão escutando aí o trovão? Tá dando muito trovão. Essa janela, ela fica fechada, né? Eu só abri ela hoje pra gente limpar, né? E é isso. Fica aqui lacradinha, fechadinha. E eu vou terminar aqui minha arrumação. Olha aí, gente. Não falei pra vocês que aquela nuvem prometia. Olha a chuva que tá dando. Tá caindo aqui em Marechal Hermes, pessoal. Olha isso. Meu Deus. Tá dando trovão, relâmpago e tudo mais. Vou sair aqui da varandinha. Olha. Meu Deus, gente. Vou continuar aqui a minha faxina, tá? Mas, meu Deus do céu. Vocês escutaram aí, né? Olha isso. O mundo tá bom aqui em Marechal. Vou continuar aqui minha faxininha. Tá? Já volto, gente. Tô dando relâmpago também. Bom, gente. Já consegui colocar aqui. Só pra dar um diferenciado aqui no quarto. Porque já tava muito tempo com a cama nesse lado aqui. Então, eu gosto sempre de estar mudando. E nós vamos fazer uma reforma aqui nesse quarto. Esse ano ainda. Não sei quando, qual mês. Mas, com certeza, esse ano nós vamos fazer uma reforma. Porque o nosso teto deu infiltração. E vai ter que sonar primeiro lá em cima, né? Pra depois a gente fazer a reforma. Gente, eu tenho até vergonha de mostrar pra vocês. Mas, tá tudo horrível. Meu teto tá com bolhas, ó. Tá vendo? Tá cheio de bolhas. Tá horrível. Tá descascando. A bolha vai cair aquela parte ali. Né? Então, a gente tem que fazer isso o mais rápido possível. Ali meu esposo já tirou. Ó, tá vendo? Já tirou a parte da infiltração que deu. E justamente por causa dessas chuvas que vocês viram aí. Que é uma quantidade de água muito grande. E tá precisando fazer uma reforma lá em cima. Na laje, na telha. Na laje não, na telha. Nas telhas. E vai ser trocadas. Vai ser encaixadas novamente. Bom, agora mudando de assunto. Eu vou colocar aqui, gente. Esse feltrinho aqui, ó. Na parte de baixo desse meu banquinho da minha penteadeira. Só que eu não uso ele pra penteadeira. A minha cadeira de penteadeira é aquela lá. Tá bagunçado, cês sabem, né? É aquela lá que eu vou dar um jeito hoje. E eu vou colar aqui, ó. Pessoal, pra dar um jeitinho bem legal. E eu vou mostrar pra vocês. Isso daqui, gente. Eu comprei na Utili Casa. Foi R$5,99. Era um pedaço maior. Só que eu já utilizei uma parte pra colocar. Já utilizei uma parte pra colocar nos móveis lá da sala. E agora sobrou esse pedacinho aqui. Graças a Deus que sobrou. Senão eu teria que ir lá comprar. Agora eu vou recortar e vou colocar aqui na parte de baixo do banco. Tá? E já volto. Oi, pessoal. Algumas horas depois estou eu de volta. Olha aqui. A noite é seu. Mas eu concluí com sucesso essa parte aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa parte aqui que eu tinha falado que eu ia retirar daqui. Ou a cama que tava desse lado. E coloquei pro lado de cá. Já tá tudo limpinho. Dá uma sensação maravilhosa que esta parte já está pronta. Agora eu estou aqui nos trabalhos pra poder organizar este lado aqui. Gente, eu tô com a fita métrica aqui. Que eu tava medindo quanto que mede essa minha penteadeira. E eu medi agora. E tem 1,30m. Eu tô querendo passar ela pra essa parede aqui. Não sei se vai ficar legal. Agora eu tenho que ver se vai dar o espaço aqui, né? E não sei se vai ficar legal também a penteadeira aqui. E este armarinho aqui, né? Essas prateleiras aqui com os meus produtos aqui. Não sei se vai ficar legal. Mas eu quero dar uma mudada. Dar uma diferenciada aqui no quarto. Então vamos ver se vai dar certo. Vamos lá que eu ainda tô aqui na correria. Gente, continua aqui na luta, na briga. Onde que eu vou colocar essa penteadeira pra que fique de uma forma legal? Não gostei assim desse jeito também. Já coloquei de duas formas e não gostei. Agora eu vou passar esse armário de produtos pra cá. Pra ver se vai ficar melhor, tá? Vamos lá. Vamos lá trocar tudo de novo. Já tô muito cansada. Muito suada já, gente. Já fiz coisa beça aqui. E só em ter que limpar tudo, né? Ter que deixar tudo organizado já é complicado. Organizado não. Porque ainda falta essa parte todinha que provavelmente vai ficar pra amanhã. Parte 2 da faxina aqui no quarto. Pra vocês terem uma ideia como que tava precisando. Agora eu vou desligar aqui o celular. Terminar de gravar aqui pra vocês. Pra poder passar essa parte aqui desse armário pra cá. O legal, gente, é que é super, super fácil de arrastar o móvel aqui. Porque, primeiro, que a minha penteadeira tem rodinhas. É muito fácil. A cadeira também tem rodinhas. Só esse armário que não tem. Mas ele também, ele tá leve. Pode até parecer que ele esteja cheio. Muito cheio. Muito... Mas as coisas que estão aqui em cima são leves, né? Razoavelmente leves. Então agora eu vou tentar passar pra cá. E vamos ver no que que dá. É, gente. Não deu muito certo. Coloquei aqui do lado que eu falei pra vocês. Que eu iria colocar pro lado de cá. E o espelho pro lado de cá. Ah, pessoal, eu fui lá, tomei um banho, ó. Coloquei meu cabelo aqui na hidratação. Tá bem escuro. Daqui a pouco eu vou acelerar aqui essa luz, né? Vou voltar de novo com essa parte ali pra cá. E vou colocar o... A penteadeira pra cá. Porque é a única forma que fica legal. Até a gente fazer aqui a reforma do quarto. Até chegar a data da reforma do quarto. Aí sim eu vou ver como que vai ser. Porque eu vou trocar de TV também. Essa TV aqui eu vou dar pro meu filho. Vai lá pro quarto dele. E provavelmente eu vou ver uma outra TV pra colocar aqui no meu quarto. E eu não sei se vai ser nessa parede. Por isso que depois que fizer a reforma do teto, gente. A reforma que eu tô falando que vai ser feita é no teto, tá? Aí vai fazer rebaixamento também. Aí depois que fizer isso. Aí eu vejo aqui como é que vai ficar os espaços. Desse papel de parede eu vou trocar também. Vou tirar ele. Aí a gente vai fazer uma reforma geral. Então, hoje vai voltar pro modo antigo. Porque fica bem melhor. Então, ó. Mãos à obra. Vou botar aqui os bracinhos pra funcionar de novo. Ó, ó, ó. Pra gente poder colocar de volta aqui. Já dar uma organizada. E depois sim começar a fase de organização real. Que vai ser organizar meu espaço de cremes e minha penteadeira. Então, vamos lá. Voltei, pessoal. Olha aqui com os pezinhos pro alto. Cansada, né, gente? Porque, querendo ou não, a gente batalha. Faz muita coisa num dia só. E além disso daqui que eu tô gravando pra vocês. Eu fiz várias outras coisas dentro de casa, né? Inclusive, almoço. Cuidar de filho. Cuidar do resto da casa que eu dei uma geralzinha também. Não foi faxina, mas foi uma geralzinha. Pra não ficar tão ruim, né? Lavei louça. Organizei cozinha. Fiz várias coisas. E agora? Ó, já tá dando um serginho grosmo aqui. Já tá bem tarde. Choveu de novo, gente. Deu uma chuva, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí. Que tá tudo molhado lá no chão. Aqui também, ó. Na varanda. Tá tudo molhado. Não vai dar pra ver por causa do reflexo. Então é isso, amores. Olha, voltei pra posição original. Porque essa posição é a única que fica melhor. Amores, essa aqui é a posição melhor. Que dá pra ficar mais espaçosa. Dá pra colocar o tapete. Dá pra ficar um espaço legal, ó. Agora, o que que falta? A segunda etapa. A segunda parte. Ah, tô aqui com o cabelo. Tirei a hidratação do cabelo. Falta agora a segunda parte. Que vai se organizar tudo isso daqui. Já que tá tudo limpinho. O chão. Tudo. Agora eu vou só limpar aqui, né? E amanhã cedo. Eu vou acordar. Claro, vou fazer meu cabelo. Que eu vou tirar aqui esse cabelo. Vou deixar ele secar naturalmente. E amanhã é que eu vou pranchar. E hoje eu vou fazer. E amanhã cedo, né? Depois que eu fizer o cabelo. Eu vou, olha, cansar consumindo a pessoa. Deixa eu desligar aqui pra vocês me ouvirem. Aí agora, vou deixar tudo como tá. E amanhã eu vou tirar tudo isso daqui de cima. Vou dar uma organizada nas gavetas. Ver o que que falta. O que que dá pra guardar. O que tá aqui em cima. O que dá pra organizar melhor aqui dentro. Ver aqui esses cremes todos. Ver data de validade. A maioria que eu tô usando. Vai ficar pra frente, né? Então, meus amores. Não percam aí a segunda parte. Aqui do vídeo Paxina. Arrumando o quarto. Beijo. Até amanhã.